Como eu desconhecer, eu sou um sujeito letrado em dicionários, eu não tenho mais que cem palavras, pelo menos uma vez por dia eu me voo no Moraes ou no Viterbo a fim de consertar a minha ignorância, mas só acrescenta despesas para minha erudição, tiro dos almanacos, ser ou não ser, eis a questão, ou na porta dos cemitérios, lembra que és pó e que ao pó tu voltarás, ou no verso das folhinhas, conhece-te a ti mesmo ou na boca do povinho, coisa que não acaba no mundo é gente besta e pau seco, etc, 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 maior que o infinito é a encomenda.